O programa Saber Direito dessa semana é com o professor João Vitor Rosati Long. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o João Vitor Rosati Long, professor da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP. Você está assistindo ao Saber Direito. E a nossa aula dessa semana é o curso sobre Direito Eletrônico. Primeiramente, temos que definir o que é Direito Eletrônico. Afinal, qual o objeto da disciplina que estamos estudando? Há regulamentação sobre o tema? Há legislação sobre o tema? Afinal, o que define o Direito Eletrônico? Primeiramente, temos que, ao definir o nosso objeto de estudo, saber que o Direito Eletrônico, como assim chamado por alguns, é um ramo novo da ciência jurídica. E por tão novo que é, o Direito Eletrônico, nem, ao certo, sabe a sua própria denominação. Há aqueles que o chamam de Direito Virtual. Há aqueles que o chamam de Direito Digital. Há aqueles até que o chamam de Direito da Sociedade da Informação. O que se sabe é que a eletrônica é o ramo da física que lida com a parte dos circuitos elétricos e da comunicação de dados via computador. Professor, então vamos estudar o direito que cuida dos impulsos elétricos? Não, claro que não. Na verdade, o que a doutrina jurídica procura fazer é se utilizar de um termo mais coloquial, mais usual, para se referir a um ramo do direito que cuida da expressão das relações jurídicas nas novas tecnologias, conhecidas como tecnologias da informação e comunicação. Assim, podemos definir Direito Eletrônico como um ramo do direito de caráter interdisciplinar, ou seja, que abrange várias áreas da ciência jurídica e ciências auxiliares e que se ocupa de transformações estruturais e funcionais nas relações jurídicas ocasionadas pelo uso das tecnologias da informação e comunicação. Pois bem, professor, delimitado, então, o objeto da disciplina, afinal, nós vamos estudar que espécies de relações? Dito o que é Direito Eletrônico, precisamos saber o que a doutrina considera como relações do Direito Eletrônico, ou seja, de toda a gama de relações jurídicas contemporaneamente, quais foram aquelas que mais sofreram sensíveis alterações pelo uso maciço das tecnologias da informação e comunicação. Essas tecnologias que estão presentes na nossa vida sempre, como, por exemplo, tablets, smartphones, laptops e assim sucessivamente. As relações, então, do Direito Eletrônico, ainda que tal distinção já não seja considerada estanque pela doutrina, mas por caráter didático, elas também atendem à grande subdivisão que advém desde o início, desde os primórdios da ciência jurídica, entre Direito Público e Direito Privado. No tocante ao Direito Privado, essas relações são conhecidas, entre aspas, como relações do comércio eletrônico. As relações do comércio eletrônico podem ser definidas estruturalmente e separadas, segregadas estruturalmente com relação à posição jurídica daqueles que se relacionam. Assim, o Direito Eletrônico se utiliza de três siglas para definir as relações do comércio eletrônico, análogas, portanto, às relações do Direito Privado no Direito Eletrônico. São elas as relações Business to Business, também conhecidas pela sigla B2B, que dizem respeito às relações inter-empresariais e, principalmente, aos contratos e à responsabilidade civil nas relações inter-empresariais marcadas por contratos paritários. As relações B2C, Business to Consumer, em que há uma posição jurídica de superioridade frente a uma posição jurídica de vulnerabilidade, são conhecidas de todos nós como relações de consumo. Daí porque a doutrina especializada prefere, quando do estudo das relações B2C, não se tratar de comércio eletrônico, haja vista que é um termo muito genérico, um termo que não é um termo jurídico, mas um termo que é de venda à economia e que acabou por perpassar ao direito. Assim sendo, é preferível, segundo parte da doutrina, se tratar de contratos eletrônicos de consumo, pois, uma vez marcados por essa posição jurídica de superioridade, são muitas vezes ditados em suas cláusulas por um dos únicos contratantes. Fenômeno conhecido como contratação por adesão. E assim, gerando reflexos, tanto na responsabilidade civil contratual, naturalmente na proteção da parte vulnerável, como na responsabilidade civil, entre aspas, extra-contratual e nos danos advindos dessas relações. Perfeito? Outra relação do comércio eletrônico, finalmente, são as conhecidas relações C2C, ou Consumer to Consumer, em que as partes em regra de início, a priori, não se posicionam frente às outras em uma condição jurídica de vulnerabilidade, nem de superioridade hierárquica. Assim sendo, dentre exemplos das relações Consumer to Consumer, que a doutrina identifica, estão, por exemplo, os downloads P2P, conhecidos como Peer to Peer, do inglês, iguais, que dão seríssimos problemas e muitas discussões no ramo da propriedade intelectual, especificamente dos direitos autorais e conexos. Por outro lado, dissemos que, analogamente à distinção, hoje mais didática do que funcional, entre direito privado e direito público, estão as relações do direito eletrônico que dizem respeito à esfera pública, onde há um interesse público marcando essas relações. Surge, então, outro ramo do direito, outro ramo de estudo do direito, que é o conhecido e-government, e-gov, como querem alguns, que é conhecido ou traduzido por governo eletrônico. Claro que não estamos apenas tratando de direito administrativo, estamos tratando do direito público de uma maneira geral. E, no direito administrativo, não há apenas o interesse do Estado igual ao interesse público. O interesse público, todos nós sabemos, que é considerado pela doutrina como o interesse do público. E, assim sendo, outro sujeito nessa relação, invariavelmente, é o cidadão. Então, o direito eletrônico, esse ramo muito marcado pela lógica, pela necessidade de se definir previamente as posições jurídicas que ocupam os sujeitos, é, subdivide o governo eletrônico em outras três grandes relações, ou três grandes espécies de relações. A primeira delas é a G2C, ou Government to Citizen, em que trata das relações entre a administração pública e os seus jurisdicionados e os seus cidadãos. Outra relação é a relação Government to Government, em que lida com as peculiaridades das relações entre entes da administração pública marcada pelo direito eletrônico, ou seja, desenvolvidas por intermédio das tecnologias da informação e comunicação, por exemplo, a questão do pregão eletrônico. Finalmente, temos também as relações Citizen to Citizen, C2C, que são aquelas relações entre cidadãos, aquelas relações entre pessoas comuns, que são desenvolvidas por intermédio da tecnologia, por intermédio de interfaces, de meios tecnológicos. Esse é o exemplo de relação do ramo conhecido como democracia digital, democracia eletrônica, ou democracia virtual, onde a sociedade civil pode se organizar para fazer valer a sua vontade no interesse público, ou no interesse do público. Assim sendo, serão objeto das nossas aulas alguns desses ramos, algumas dessas relações. Haja vista que, por questões metodológicas, nós não teremos tempo de tratar de todas as relações do comércio eletrônico, nem de todas as relações do governo eletrônico. Trataremos de algumas delas que trazem polêmicas e que levam a uma grande interpretação jurisprudencial. Mas, sem sombra de dúvida, não há pretensão aqui de esgotamento do direito eletrônico, mas apenas de alguns desses tópicos. Delimitado o objeto da disciplina, delimitadas as relações jurídicas em que há uma interface tecnológica, um meio tecnológico nessas relações, vamos, finalmente, começar o estudo do direito eletrônico. Mas, para começar o estudo do direito eletrônico, é necessário responder a pergunta que todo estudante me faz. Afinal, toda disciplina tem lá o seu código, a sua legislação, um compêndio de leis que auxiliam o estudante e, principalmente, dão a tona da aplicação jurisprudencial e da resolução de conflitos práticos que envolvem a matéria. Pois bem, por ser um ramo novo, por ser um ramo incipiente no Brasil, há legislação específica sobre direito eletrônico ou a legislação que trata de alguns aspectos da nossa vida social quando utilizados esses meios de tecnologia da informação e comunicação, esses meios tecnológicos, ela vem sendo produzida recentemente. Aqui, trataremos um pouco de relações B2C, comércio eletrônico e também de democracia digital. Sendo assim, o início da nossa primeira aula é apenas dedicado a uma questão crucial. Afinal, professor, qual a legislação aplicável à internet, seja no Brasil, seja em outros países? Essa é uma pergunta extremamente difícil e que a maioria dos especialistas no tema acaba por abrir os seus cursos, acaba por colocar em preliminares quais são as correntes acerca da regulamentação das tecnologias da informação, maiormente a mais conhecida delas, que é a internet. Surge, então, a regulamentação da internet. Afinal, é possível regulamentar a internet? é possível que uma lei escrita, que uma ciência que há mais de dois mil anos se utiliza das chamadas regras do dever ser, que prescrevem condutas que devem ser seguidas, pode ser aplicada a um meio tecnológico novo, extremamente rápido e dinâmico, como a internet? Para responder essa pergunta, há quatro correntes. A primeira delas é a chamada corrente da autorregulamentação, assim conhecida pelos seus defensores, ou da anarquia virtual, ou cyber anarchy, assim dita pelos seus críticos. A primeira teoria sobre regulamentação da internet parte de uma simples premissa. A internet é livre. A internet, esse meio tecnológico que surgiu lá atrás, lá na Guerra Fria, surgiu para tentar evitar que uma guerra nuclear destruísse as informações privilegiadas, necessárias, estratégicas, ao governo norte-americano. Essa técnica, ela acabou por ser lançada ao mercado, por ser jogada para os cidadãos e principalmente para os consumidores, de forma difusa, de forma descentralizada. É impossível estabelecer uma autoridade central que determine o que se pode e o que não se pode fazer na internet. Muito comum nas discussões no Congresso Nacional, inclusive, alguns dizerem expressamente que a internet é livre. A internet não pode ser regulamentada. Lei nenhuma no mundo vai poder regulamentar a internet. Para os defensores dessa corrente, a única forma de se regulamentar condutas que se perpetram pela internet, que ocorrem pela internet, seria por intermédio da autorregulamentação, do associativismo. Ou seja, nós vamos nos associar, nós interessados em determinado tema, vamos criar uma entidade ou criar regras, criar uma forma de resolução dos conflitos. Há alguma consequência para isso? Sim, há. Quando dos primórdios da rede, na década de 1990, surgiram, ou melhor, a rede se desenvolveu e se popularizou como um meio comercial através dos chamados nomes de domínio. Professor, o que é nome de domínio? Nome de domínio nada mais é do que uma técnica de criptografia que transforma letras em números. João, não estou entendendo o que você está falando. Muito simples. Todo site da internet tem um número. Assim como todo computador, todo terminal da internet tem um número. O número dos terminais de computadores é conhecido como IP, Internet Protocol. E o site, que nada mais faz do que traduzir um outro terminal, traduzir um conjunto de informações remotas que o usuário acessa, também tem um número. só que por razões comerciais, é muito mais inteligível a nós seres humanos gravar um conjunto de números como um telefone, por exemplo, do que gravar um site como www.tvjustiça.jus.br. Daí porque nesse processo de transformação de letras em números, ocorreu a transformação de um bem que aparentemente era infinito, já que os números podem se combinar aleatoriamente, para um bem finito. E tudo aquilo que é finito em economia é suscetível de apropriação. E sendo suscetível de apropriação, surge um novo ramo da propriedade intelectual ou da propriedade industrial, conhecido como a propriedade sobre os nomes de domínio. Sendo assim, a quem cabe, por exemplo, a titularidade, a propriedade de um determinado site. A propriedade de um determinado site cabe àquele que registrou em seu nome aquele conjunto de números traduzidos numa letra, que pode ou não refletir uma marca e tem um valor comercial, um valor econômico. Sendo assim, se há possibilidade de apropriação privada, naturalmente começam a surgir conflitos de interesses, leads sobre o assunto. Como resolvê-la se a internet é livre, se não pode ser regulamentada por ninguém? Surge, então, uma entidade internacional para gerir os nomes de domínio, que tem os domínios de primeiro nível, ao nosso exemplo, TV Justiça, e os domínios de segundo nível, que podem ser os que expressam a atividade desenvolvida pelo site, exemplo, .com, .jus, .org, e, finalmente, os domínios nacionais. Tudo isso, meus caros, acreditem, se quiser, é regulamentado por normas associativistas, pela autorregulamentação. E o direito estatal, o direito tradicional, hoje convive com essas regras, convive com essas normas, já que, por exemplo, há conflitos entre marcas e nomes de domínio. Sendo assim, para os defensores dessa corrente, da autorregulamentação, essa seria a forma com que tudo na internet seria resolvido, com que tudo na internet seria regulamentado. Pela primeira corrente, portanto, da autorregulamentação, não haveria, uma vez que é impossível, normas estatais, leis para regulamentar a internet. Dito sobre a primeira corrente, autorregulamentação, também conhecida como corrente da anarquia virtual, vamos à pergunta dos nossos espectadores. Existe lei para a internet no Brasil? Alice, excelente pergunta. Existe lei para a internet no Brasil? Por enquanto, as leis vêm sendo produzidas. E o que é certo é, uma pergunta que todos fazem, seriam essas leis necessárias? Seriam essas leis suficientes para regulamentar as condutas perpetradas pela rede? Por enquanto, apenas o que se tem é uma lei de transparência e também uma lei de crimes. E a lei sobre direitos civis, sobre responsabilidade civil, conhecida como marco civil da internet, será objeto do nosso último encontro. Dito assim, sobre a primeira corrente da autorregulamentação e a sua contraface, a anarquia virtual, que critica exatamente isso, a dita impossibilidade de a lei regulamentar a internet, um dos principais críticos, um dos professores que mais estudou o tema e se debruçou sobre ele, é um professor americano conhecido como Lawrence Lessig. O professor Lawrence Lessig, conhecido como Larry Lessig, ele tem um livro, dentre os muitos que escreveu, chamado O Código, The Code. No livro O Código, The Code, o professor Lawrence Lessig foi um dos primeiros, um dos pioneiros que disse o seguinte, olha, essa história de autorregulamentação, de tecnologia dizendo que você pode o que você não pode fazer, pode ser muito perversa, à medida que a internet não é um mundo à parte, a internet é apenas uma parte do mundo, como diz o professor Lessig, o ciberespaço não é um mundo, você não pode viver ali, o mundo, na verdade, acontece aqui fora, as relações sociais acontecem aqui fora, razão pela qual regulamentar a internet não pode ser uma tarefa dada à aqueles que controlam a tecnologia, que detêm o poder do que ele chama de código, o código a que ele se refere é o código fonte, são as regras que definem o que se pode e o que não se pode fazer por um software, são as regras que definem o que é bloqueado e o que não é bloqueado num site, por exemplo. O professor Lawrence Lessig, um constitucionalista norte-americano, ele nos alerta para o seguinte fato, se deixarmos a rede, essa rede livre, essa tecnologia propícia à inovação, à criação de novas ideias, no controle de poucos agentes que detêm o código, que controlam o código, que fazem de regras que antes eram no plano do dever ser, de um plano ideal, torna essas regras auto-executáveis, teremos no futuro problemas com os nossos direitos fundamentais e por termos problemas com os nossos direitos fundamentais, a teoria da regulamentação pelo código é entendida pela doutrina como uma segunda teoria, ou pelo menos como a mais bem elaborada, se assim se pode dizer, mas uma das pioneiras em criticar adequadamente os riscos existentes em se deixar a regulamentação da rede a esse espaço livre, a essa auto-regulamentação cada vez mais dominada por grandes grupos econômicos, essa ideia do professor Lawrence Lessig que diz, olha, já há na internet, já há na rede tecnologias que fazem com que sejam questionáveis a atuação dessas empresas, a atuação desses grandes conglomerados econômicos perante os nossos direitos fundamentais. Quer ver um exemplo? O exemplo principal dado pela doutrina e em especial pelo professor Lawrence Lessig está presente em nossa vida hoje de uma maneira infelizmente muito usual, muito natural, são os chamados filtros de conteúdo da internet. Todos nós já percebemos que quando uma busca é realizada num mecanismo de busca, aquilo que chega para um usuário não necessariamente chegará para outro usuário. Por quê? Porque os filtros da internet eles são programados pelo mecanismo de busca para mandar a coisa certa, para mandar a informação correta para determinado usuário. outro exemplo de filtro de conteúdo são os chamados filtros anti-spam que estão presentes em todos os nossos e-mails ou na maioria dos web-mails. Afinal, o que é um filtro de spam? Afinal, o que é um filtro de conteúdo? Segundo o professor Lawrence Lessig, nada mais é do que uma consequência lógica da primeira corrente. Olha, nós deixamos para a autorregulamentação, nós deixamos para o mercado autorregulamentar, alguém escreveu num contrato conhecido como termos gerais do site, termos gerais de uso do site, que determinado conteúdo não pode ser postado. Através desse filtro, nós, detentores da tecnologia, programamos o computador para que, quando essa informação é postada, ela seja retirada. Surge, então, um dos grandes riscos da internet até hoje alertados pela doutrina. É a formação de um ambiente que deveria ser livre, de um ambiente que deveria ser democrático, como um ambiente censurado, e censurado pelos próprios detentores da tecnologia. Essa é a ideia do professor Lawrence Lessig. De um lado, podemos citar o exemplo dos filtros de conteúdo presentes na maioria dos sites. Há exemplo mais comum das redes sociais, que teremos dois encontros para tratar apenas do tema das redes sociais. E, finalmente, o filtro anti-spam. Você acha que isso não é importante? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pensa o contrário. Foi um caso ocorrido, ou pelo menos que chegou ao Superior Tribunal de Justiça mais ou menos no ano de 2009, entre 2009 e 2010. Um cidadão passou a receber na sua caixa de e-mail publicidade de um restaurante em que continha um conteúdo erótico. Este cidadão notificou o restaurante para que parasse de enviar esse tipo de e-mail. E o restaurante continuou enviando. esse cidadão demandou, então, ajuizou uma pretensão de reparação por danos morais contra esse restaurante à medida que os seus dados, que a sua caixa de e-mail, que analogamente corresponde a um endereço, estava sendo utilizada inadequadamente para o envio de spam. Spam, S-P-A-M, é uma brincadeira de um humorista norte-americano, Monty Python, que diz o seguinte, spam é tudo aquilo que você recebe sem pedir, é toda a publicidade que você recebe sem solicitar. O spam se popularizou muito na internet à medida que é muito fácil enviar publicidade, é muito mais barato mandar para a caixa de e-mails de qualquer pessoa ou por SMS ou qualquer outra tecnologia uma publicidade do seu produto. O problema é que a legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, proíbe a formação de cadastros de consumidores em regra quando não há anuência expressa do consumidor. sendo assim, há dois sistemas de envio de publicidade por e-mail. O primeiro deles é o sistema opt-in, adotado em alguns países, em que o sujeito só pode receber publicidade quando autorizar expressamente e fornecer os seus dados para tanto. Um segundo sistema, entretanto, é o chamado sistema do opt-out, adotado em países mais liberais quanto a publicidade, que é um sistema em que o cidadão só pode deixar de receber publicidade quando expressamente mandar um e-mail ou mandar uma correspondência dizendo, por favor, pare de mandar publicidade não desejada. Qual será que foi a solução adotada pelo STJ num dos casos conhecidos pela doutrina e até hoje extremamente polêmico, que dividiu os ministros da turma? O Superior Tribunal de Justiça, dando força à regulamentação pelo Código, consagrando a regulamentação pelos filtros de spam, não considerou que fosse responsável o restaurante por enviar publicidade indesejada, consignando o ministro relator à época que a internet é impossível de ser controlada, é impossível de controlar o spam, razão pela qual não há existência de defeito do serviço e, portanto, não há responsabilidade civil do anunciante. Na própria turma julgadora, um dos ministros divergiu e, ao divergir, fez a distinção entre o sistema do opt-in e o opt-out, dizendo que o Brasil, adotando-se o Código de Defesa do Consumidor, teria adotado o primeiro sistema. E, ainda que, se tivesse adotado o segundo, uma vez comprovado que se enviou um e-mail pedindo, requerendo, por favor, não me mande tal tipo de publicidade, deveria ter o anunciante respeitado, razão pela qual poderia ser responsabilizado por danos morais. Há, primeira corrente, nesse caso, há inúmeras críticas por parte da doutrina e nos fazem refletir. Será mesmo que nós não precisamos de uma regulamentação mais forte por conta das autoridades, sejam estatais, sejam supranacionais, para reger as condutas da rede? Ou será que nós vamos deixar a nossa vida cada vez mais ser controlada pelos fornecedores de produtos e serviços como estão sendo? Vamos à segunda pergunta do nosso público. Como é feito o registro de um site no Brasil? Excelente pergunta, Débora. O registro de sites, tanto no Brasil como no exterior, é um corolário, é uma consequência da corrente da autorregulamentação até hoje. Para que você registre um site no Brasil, é necessário que você vá ao registro.br primeiro, e verifique se alguém é detentor dos direitos sobre aquele site, ou seja, sobre aquele nome de domínio. Assim sendo, verificando que não há detentor, pode você requerer o registro e, portanto, a titularidade deste nome de domínio deste site. E o domínio registro.br é regido pelo Comitê Gestor da Internet, que adota um sistema híbrido no Brasil de gestão dos nomes de domínio e de atribuição de número IP, em que há membros da sociedade civil, membros da academia e, ao mesmo tempo, membros do Estado, membros de comitês públicos. Pois bem, possas, então, as críticas sobre a corrente da autorregulamentação ou regulamentação privada ou anarquia virtual, tanto pelo professor Lawrence Lessig como por outros doutrinadores, é certo, ou pelo menos se concluiu majoritariamente, que é necessário que haja algum tipo de regulamentação sobre as condutas da Internet. Essas conclusões foram tiradas inicialmente, onde a Internet surgiu nos Estados Unidos e onde se popularizou no Hemisfério Norte e, até hoje, no Brasil, vai ganhando adeptos. A terceira corrente, aquela que visa regulamentar as condutas da rede, disse ou parte da seguinte premissa. Bom, a Internet é muito difícil que seja regulada, que seja regida, que seja regulamentada por regras de apenas um país. À medida que a Internet pelo seu caráter difuso, pelo seu caráter internacional, ela é descentralizada. E um indivíduo no Brasil pode contratar e contrata a Miúde todo santo dia com empresas situadas nos Estados Unidos ou empresas situadas na Europa, na Índia, na China, em qualquer lugar do mundo. Sendo assim, qualquer regra nacional nunca vai ser eficaz o suficiente como regras que regem outras partes, outras searas da vida social. Assim, a Internet só pode ser adequadamente regulada se regulada pelo direito internacional. Surge, então, a terceira corrente, também conhecida como corrente da regulamentação global ou regulamentação internacional, que tenta, inclusive, até hoje, atribuir a organismos, foros multilaterais em sede internacional a incumbência da celebração, da elaboração de tratados bilaterais e multilaterais que sejam suficientes para reger as condutas da rede. Professor, existe isso? Sim, existe. Hoje, existe até uma agência da ONU incumbida de reger a questão da tecnologia da informação. A ONU, na verdade, como, aliás, todos os conflitos de interesse que acabam surgindo no mundo afora, tem, digamos assim, para essa doutrina, para essa corrente, uma espécie de atribuição residual. É a ONU que precisa resolver isso, lato senso. Como exemplo disso, temos a Lei Modelo dos Contratos, que data mais ou menos do fim da década de 90 e que foi uma tentativa desses foros multilaterais de estabelecer um estándar mínimo, regras básicas para os contratos eletrônicos, que eram o grande problema, o grande vilão, já no fim da década de 90 na internet. Esses foros multilaterais passaram regras que até hoje são estudadas pelos especialistas e, portanto, adentram aí a jurisprudência local dos países por intermédio da doutrina, essa fonte de direito, até hoje elas são estudadas como forma melhor de reger os contratos, os contratos celebrados entre cidadãos e empresas de todo o mundo. A corrente da regulamentação internacional ganhou, inclusive, força atualmente. com o tal fenômeno do Big Data ou Metadata, como conhecido nos Estados Unidos, que revelou espionagem global em todos os nossos dispositivos de tecnologia, essa corrente tem ganhado força para que a ONU tenha uma resolução específica para a proteção da privacidade dos cidadãos. A privacidade dos cidadãos é um corolário das liberdades públicas de primeira dimensão e toda a doutrina, vários especialistas têm dito que proteger a privacidade é, no fundo, proteger um gêmeo da nossa liberdade, razão pela qual a terceira corrente tem ganhado muita força ultimamente como forma de reger e limitar a atuação de organismos estatais no respeito à privacidade dos seus próprios cidadãos e de cidadãos de outros países. A terceira corrente, corrente da regulamentação internacional, seria a melhor corrente, seria a corrente mais adequada, a melhor forma de se reger as condutas da internet, da net, sem sombra de dúvida, seria melhor feito se todos os países acordassem multilateralmente as regras ali impostas. Não obstante, o problema da terceira corrente é o mesmo problema porque passa todo o direito internacional público, que é a falta de mecanismos de enforcement, de mecanismos de cumprimento dessas leis. Assim sendo, desde o início da década de 90, vários países começaram a passar leis, leis estatais, leis formais, essas velhas, essa old school, esses velhos métodos para reger as condutas da rede. Nos Estados Unidos, por exemplo, data mais ou menos do meio da década de 90, a primeira lei sobre direitos autorais que visa reger o problema dos direitos da propriedade intelectual na internet. E assim como os Estados Unidos, vários outros países e organismos internacionais como a Comunidade Europeia, a União Europeia, acabam por ter as suas próprias regras sobre regulamentação da rede, sobre direitos autorais, sobre crimes virtuais, sobre coibição da lavagem de dinheiro, sobre responsabilidade civil dos intermediários. Por essa razão, é muito comum para os que pesquisam o tema conhecer e ter de conhecer a legislação norte-americana e a legislação europeia, por exemplo, no tocante à responsabilidade civil da rede. Aqueles que estudam o tema, que se debruçam sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, acabam por concluir o óbvio que a única forma de solucionar os problemas no Brasil, que bem ou mal ocorrem quando contratamos com empresas norte-americanas ou com empresas canadenses ou com empresas europeias, é a solução pelo direito estrangeiro. Sendo assim, ainda que a terceira corrente seja mais adequada, ainda que a primeira corrente tente tratar de um mundo ideal, maravilhoso, em que a autorregulamentação seria suficiente para reger as condutas humanas em uma internet supostamente livre, é a quarta corrente conhecida como regulamentação legal, regulamentação tradicionalista, pela lei que vem ganhando força ultimamente. a corrente da regulamentação legal ou regulamentação tradicionalista, ela se subdivide em duas. Mas antes, vamos à pergunta do nosso público. O filtro de conteúdo nas redes sociais é considerado lei? Excelente pergunta, Lucas. Filtro de conteúdo nas redes sociais poderia ser considerado lei? Bom, se você considerar que o contrato faz lei entre as partes, talvez seria possível dizer que o filtro de conteúdo que, por exemplo, é inserido em uma rede social, que, por exemplo, diz o que você pode e o que você não pode postar como foto, como comentário, como vídeo até em determinada rede social, seria considerado lei. A questão, Lucas, é saber se o contrato, se a lei entre as partes está em dissonância ou em consonância com a legislação, à medida que é princípio básico do direito privado que nós somos livres para escrevermos o que quisermos, desde que não esteja vedado em lei. E a vedação em lei não ocorre apenas da vedação expressa a determinada cláusula contratual, mas também da vedação geral que nulifica virtualmente cláusulas contratuais que atentam contra os direitos fundamentais. Assim sendo, é plenamente possível dizer que o filtro de conteúdo não é bem lei. Na verdade, o filtro de conteúdo é alguém auto-executando uma regra contratual que muitas vezes está em dissonância fere os direitos fundamentais e por isso precisa ser revista. É o caso, por exemplo, da censura na internet como falamos anteriormente. Finalmente, então, tratando sobre a quarta corrente, a da regulamentação legal, a que visa coibir os abusos pelos fornecedores, pelos contratantes, por intermédio da sua própria tecnologia, da tecnologia que operam, surge, então, a corrente tradicionalista, a corrente que recorre à legislação estatal, aquela velha legislação conhecida de nós como forma de reger as condutas da rede. Para a doutrina, essa corrente se subdivide em duas, pois a pergunta que nos é feita quando dizemos que na internet é necessário uma lei, para a internet é necessário uma lei, a pergunta que nos é feita é, professor, não temos lei demais? Ou seja, a legislação já existente, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor nas relações privadas, a Constituição, a legislação administrativa, ela não seria suficiente para resolver os conflitos existentes na rede? Aqueles que fazem essa pergunta são implícita ou explicitamente simpáticos à corrente da regulamentação legal. Não obstante, dizem que de legislação já existe regulamentação suficiente para resolver os problemas da internet. Ou seja, é uma subcorrente da corrente da regulamentação legal que diz que basicamente já há leis o suficiente e não seria necessária uma legislação para a internet. Assim, eu a denomino como corrente tradicionalista de legilata. Entretanto, é certo que as leis se desatualizam. É certo que algumas relações jurídicas como perpetradas na internet acabam por ter peculiaridades próprias. e é necessário para muitos especialistas que essas peculiaridades próprias sejam objetos de um texto legal dizendo o que pode uma empresa que atua na internet como intermediária fazer e o que ela não pode fazer. Quais são os direitos e quais são os deveres dos usuários? e finalmente se caso violados esses deveres se caso feridos esses direitos tanto de usuários como de empresas como se deve proceder qual o regime de responsabilidade civil e criminal adotado? Neste nosso primeiro encontro tratamos de um tema preliminar a nossa disciplina que é a da regulamentação da internet. Primeiro delimitamos o objeto da disciplina dizendo quais são os tópicos que trataremos nos encontros seguintes e afinal do que se trata este direito eletrônico. Ademais falamos também das quatro formas preconizadas para a regulamentação das condutas da rede para a regulamentação da internet afinal qual a lei aplicável quais as regras que regem as nossas condutas e as das empresas que estão presentes no nosso dia a dia quando nos otimizamos das tecnologias a primeira delas foi a corrente da autorregulamentação também conhecida como da anarquia virtual pelos seus críticos a primeira corrente diz que na verdade a internet é livre por ser livre não pode ser regulamentada e por não poder ser regulamentada pelos instrumentos tradicionais pela legislação estatal ou por regras em tratados internacionais a única forma de se reger as condutas é número um pela autorregulamentação ou seja os conflitos existentes na internet seriam resolvidos pelos próprios detentores de empresas que atuam na tecnologia por uma espécie de associativismo onde surgem as regras sobre nome de domínio e também pelas normas entre aspas autoexecutáveis pelos códigos fontes dos programas ou seja pelos filtros de conteúdo na internet este segundo corolário da primeira corrente é o seu calcanhar de Aquiles a medida que faz surgir dentre os críticos a segunda corrente que é a da autorregulamentação pelo código essa corrente da regulamentação pelo código cujo principal doutrinador é o professor Lawrence Lessig da Universidade de Harvard acaba por concluir que devemos tomar muito cuidado com esse tipo de regulamentação à medida que são as empresas que dominam o código são as empresas que operam a tecnologia e são elas que podem violar os nossos direitos fundamentais havendo a necessidade de uma regulamentação por instrumentos tradicionais que o direito deve se aproximar das condutas regidas pela net na net já que não se trata de um mundo a parte e sim uma parte do mundo a terceira corrente corrente da regulamentação internacional ou do direito internacional é a que conclui que por ser a internet um instrumento uma tecnologia internacional nenhum estado nacional ou nenhuma entidade local poderia reger condutas perpetradas pela rede assim sendo apenas por tratados internacionais seria viável que se regulamentasse a internet a terceira corrente é vista como fundamental dentro da doutrina é vista como essencial não obstante é também dito pela doutrina que a terceira corrente sofre com os mesmos problemas do direito internacional público e naturalmente não é suficiente para reger as condutas da rede havendo a necessidade de que leis de caráter nacional com os mecanismos de cumprimento tradicionais velhos conhecidos de nós na teoria do estado são as que acabarão por reger as condutas da internet surge então a quarta e última corrente vista em nossa aula que acaba por concluir que a regulamentação das condutas da rede é uma regulamentação legal tradicionalista que é necessário que as entidades nacionais tenham legislação sobre o tema essa corrente foi subdividida em duas afinal há aqueles que sim entendem que é necessário a aplicação de leis nacionais às condutas regidas pela rede não obstante que essa legislação já existe basta que se aplique a lei que já temos a internet e uma segunda corrente essa corrente que é a conclusão que é a final que é a que inclusive já caiu em concursos públicos que é a que é aceita pelo marco civil da internet que é a que é aceita pelo Brasil acaba por concluir que além da legislação existente é necessário que se criem leis específicas para reger as condutas da net algumas que já existem como por exemplo a lei de crimes informáticos ou lei de transparência e finalmente o marco civil da internet lei a ser produzida por hora é isso nos vemos no nosso próximo encontro em que trataremos da proteção do consumidor no comércio eletrônico tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br